O meu ex-avô, o nome dele é Francisco Cardoso Castelo Bem parecido com o seu nome, não? Só mudou um Leonardo no meio do caminho aí, né? Mas, irmãos, eu estou muito alegre de estar aqui com vocês Essa casa, para nós, já é uma bênção faz tempo No chabad passado, eu tive a oportunidade de apresentar a Sara E, assim que ela puder, se você permitir Ela vai passar a frequentar aqui, né? Juntamente Que ela vai aprender de forma correta, né? Eu tenho certeza que, preciso permitir É uma alegria receber essa família tão amada Já fazem parte de casa Deixa eu só dar um recado, antes do pastor Paulo continuar Nessa semana foi Tubesvat, né? É o ano novo das árvores, vamos dizer assim O plantio das árvores E nós estaremos fazendo um plantio logo no final aqui Do nosso serviço, ali na congregação Então não vá embora rápido, não Só participe conosco É um momento importante Nós já tivemos uma videira que estava morta Quando nós chegamos aqui Essa videira, e eu falo que a nossa vida é um reflexo disso Essa videira deu alguns frutos no primeiro ano No segundo ano, no terceiro, deu mais de 100 cachos E nós temos ali Romã Agora nós vamos plantar Oliveira Então, que o Eterno possa nos abençoar E esse plantio será feito depois do serviço Desculpa, pastor E essa pesquisa que o Rocha Francisco comentou Eu estou fazendo ainda, gente Tem muitos indícios A maior dificuldade é a pesquisa por parte de mãe Chega na minha bisavó Eu não consigo mais desenvolver dali Mas precisa, né? Parece que é obrigatório A parte da mãe, né? Apesar do pai já ter achado muita coisa Vindo de Porto Lá de Pena Fiel Então, é mais um indício, né? Mas precisa da mãe Então, precisamos analisar Ah, é? Legal Amém Então, hoje nós vamos meditar, meus irmãos Nessa paraxá Tão especial que é Itrô Eu gostaria que você abrisse comigo Por gentileza lá em Shemoto Êxodo 18 A partir do verso 1º Vamos ler novamente Para nós adorarmos ao Eterno Através da meditação da palavra Nós vamos ler até o O verso 15 Não sei que é muito versículo Mas é bom, né? Vamos lá? E Getro, sacerdote de Midian Sogro de Moisés Ouviu acerca de tudo que Deus Tinha feito por Moshe e por Israel Seu povo Como Adonai trouxe Israel do Egito Deus de Moshe ter mandado Depois de Moshe ter mandado embora Sua mulher Zípora E os dois filhos dela E trouxe sogro de Moshe Levou-o de volta O nome do filho era Gerson Um estrangeiro ali Pois Moshe disse Tenho sido estrangeiro Em uma terra distante O nome do outro é Eliezer Meu Deus, ajuda Pois o Deus de meu pai Me ajudou-me Ao me salvar da espada de Faraó E trouxe o sogro de Moshe Trouxe os filhos e a mulher de Moshe Até ele no deserto Onde ele estava acampado Junto à montanha de Deus Ele mandou um recado para Moshe Eu e Trouxe o sogro Estou chegando com sua mulher E os dois filhos dela Moshe saiu ao encontro de seu sogro Prostrou-se e o beijou Depois de perguntarem como estavam Entraram na tenda Moshe contou ao seu sogro Tudo o que Adonai Fizeram ao Faraó E aos egípcios Por causa de Israel Todas as dificuldades Sofridas por eles Enquanto viajavam E como Adonai O salvara E Trouxe alegrou-se Por tudo o bem realizado Por Adonai A favor de Israel Ao resgatá-lo dos egípcios E Trouxe E Trouxe Bendito seja Adonai Que o salvou dos egípcios E de Faraó Que salvou do seu povo Da mão pesada dos egípcios Agora eu sei Que Adonai é maior Que todos os outros deuses Pois ele salvou Os que eram tratados Com tanta arrogância E Trouxe o sogro de Moshe Trouxe uma oferta Queimada e sacrifício Para Deus E Aron aproximou-se Com todos os líderes de Israel Para participarem Da refeição Diante de Deus Com o sogro de Moshe Verso 13 No dia seguinte Moshe assentou-se Para resolver as disputas Do povo O povo permanecia À volta de Moshe Da manhã Até anoitecer Quando o sogro de Moshe Viu o que ele fazia Com o povo Disse O que você está fazendo Com o seu povo Por que se assenta sozinho Com todas as pessoas À sua volta De manhã Até o anoitecer Moshe respondeu Ao seu sogro Isso acontece Porque as pessoas Procuram-me Para receber a direção Da parte de Deus Somente até aí Queridos Essa paraxá Eu gostei muito dela Eu gosto dela Porque lá na minha Congregação Lá na igreja Que eu sou responsável A verdade De ser cristã As mensagens Que nós levamos É sempre a paraxá Daquela semana Apesar da gente Não usar placa Não usar Nenhuma referência Quem vai lá Acaba estudando Da mesma forma Que estudaria aqui E além disso Nós temos uma escola De formação Para ministros de louvor E eles não sabem Agora vão saber Que também é baseado nisso Também é baseado Nas paraxás Para a gente Não ensinar errado Então eu quero dizer Para os irmãos Que lá nós estudamos De fato A teologia Vamos dizer assim A teologia Não reformada Mas a de restauração Da fé A gente é baseado Na visão Da restauração Assim como Aprendi lá Com o Cates Acho que todo mundo Conhece o Mateus É uma benção Para nós O Rabino Marcelo Também E eu jamais iria Me dedicar ao estudo Sem ser através Da forma correta E eu gosto Dessa paraxás Justamente porque Ele trata muito De adoração E parece estranho Falar de adoração Mas nós vamos ver Que faz parte sim De toda uma adoração Do que nós somos E o que nós fazemos Diante do eterno Daquilo que a gente aprende E Trô Getro Ele tem Pelo que eu andei estudando Muitos dizem Que ele tem uma série De nomes Chegam a ter sete Tipos de nomes Mas o mais conhecido É Getro E o outro é Reuel Em algumas traduções Mas o mais importante Dessa paraxá Não é que ela se limita Apenas em quem era Getro Tanto que logo em seguida Que tem esse contexto De Getro Vem a grande revelação Das palavras do eterno O decálogo Que a gente conhece Então essa paraxá Ela não é tão importante Apenas na figura de Trô Mas também Todo o contexto Em que Desde o que Trô Fez com Monchê Até as revelações Da palavra do eterno Bom A partir desse momento Nós vamos analisar Alguns contextos Para a gente entender Toda essa realidade Getro Ele era Midianita E ele era Sacerdote de Midian E isso Para nós É muito importante Sabermos Porque Esse homem Ele traz uma informação Para Monchê Pessoal Pessoal Se eu misturar Monchê Com Moisés Não se preocupa Não Mas eu tenho que adaptar Porque senão lá Eu não consigo Fazer eles entenderem Então eu acabo falando As palavras De forma Às vezes Moisés Às vezes Moxê Então Então quando Getro Vem e conversa Com Moisés Ele vem Num momento Muito tenso Na vida De Moisés Moisés Vamos dizer assim Se você ler o contexto Moisés estava Muito abatido E cansado Porque ele Para achar Que informa Que ele ficava Da manhã Até de noite Tratando dos problemas Do povo de Israel Você imagina o dia inteiro Sentado no sol escaldante Você vai falar Mas tinha uma Ele fazia um gabinete Dentro de uma tenda Mesmo assim né Querido O dia inteiro Resolvendo a situação Do povo E pra nós É importante entender O que Getro O fato de Getro Ser sacerdote de Midian Porque a para achar Recebe o nome De um Midianita Olha que complicado Se formos olhar De forma bem superficial Não é meio estranho Até os sábios Usarem o nome De um Midianita Pra colocar o nome De uma para achar Então significa que A vida desse homem Pelo que ele fez No contexto da para achar É muito importante Pro povo de Israel Muito Senão não seria A revelação Das palavras do eterno No mesmo Na mesma para achar E aí existe um outro homem Que também não era israelita E que também recebeu O nome de uma para achar Que é um homem Chamado Balak Era rei De Moab Aí você parar Pra analisar assim Poxa mas Como é que Deus permite Que coloque o nome De duas para achas Com o nome de dois homens Que não eram israelitas Um era Midianita O outro era Moabita Mas olha que interessante Numa outra para achar Chamada Pinhas Ou Finés Acontece uma situação Entre dois povos Moabitas E Midianitas Que de alguma forma Eles tentaram Influenciar o povo de Israel A serem destruídos Vocês vão lembrar Que é o contexto de Balaão Lá quando eles são Diante de Baal P.O. E aí alguns até criticam Assim Poxa mas parece uma afronta O povo de Israel Colocar o nome de duas para achas O nome de dois homens Que parece que eram Contrários a Israel Balaque a gente vai ver Na para achar de Finés Mas na para achar de De Itrou De Getro Nós vamos entender Por que ele é tão importante O fato dele ser sacerdote Irmãos lá de Midian É sinal que ele conhecia Muita coisa Sobrenatural Alguns falam assim Não mas ele era Midianita O sobrenatural dele Era meio Meio fake né Porque não era de Deus Só que o sobrenatural Acontece até por permissão de Deus Em outras religiões E as vezes Para sedimentar no coração Dessas pessoas Que buscam Por exemplo Bênçãos Milagres Ao invés de buscar o eterno Então Deus permite É uma concessão Da parte de Adonai De que as pessoas Entendam que Se você busca algo Que não é de Deus Ele até permite Para você um dia Talvez Se arrepender E buscar o verdadeiro Deus de Israel Então é permitido Dessa forma Então para Getro Era muito comum Por exemplo Abrir o mar vermelho O que seria Para um homem Que vive o sobrenatural Lá em Midian Falar assim Ah mas o Deus dele Abriu o mar vermelho A gente não faz ideia O que acontecia em Midian Tanto que ele não se espantou Se você for parar Para analisar Qual foi a situação Que espantou de fato Getro Foi o fato De eles terem vencido Aquela batalha Com Amalek Lembra lá em Refdim Eles tinham acabado De atravessar Quando chegam a Refdim Os Amalekitas Vêm e atacam O povo de Israel Por trás Como se tivesse pego A retarguarda E era um povo Muito duro E aí Getro Falou assim Rapaz Vocês venceram Os Amalekitas Então agora Eu sei que o Deus De vocês De fato É um Deus É um verdadeiro Deus Observe que não foi O sobrenatural Que convenceu Getro Foi a força De um povo Tão Tão sem capacidade Bélica Vamos dizer Se acabaram De sair do Egito Venceu uma nação Bélica Que eram os Amalekitas Isso pra nós Já mostra que Aqueles que são Pautados em sobrenatural Pode estar correndo Sério risco De não estar vivendo Uma verdadeira adoração Diante do Eterno E eu Infelizmente Convivo muito com isso Por causa do contexto Das igrejas Que nós Somos convidados aí Muitos e muitos Ministros de louvor Por exemplo São muito focados Em cargos eclesiásticos Parece que as pessoas Querem só ser pastor Só ser pregador Profeta Mas tem um desejo Sabe o coração deles De eu quero ser O responsável Pelo louvor da igreja E quando na verdade Se você for perguntar Não faz a menor ideia Do que é a Bíblia Mas carregam Getro Era sacerdote Midian E além de passar A conhecer O que o Deus De Israel Fazia A Bíblia A Torá Diz que ele Eu sei Quem é o Deus De Israel Ele só não conhecia Assim Ouvir falar Mas ele viu O que Deus fez Com o povo de Israel E falou assim Esse é um Deus Verdadeiro E quantos cristãos E quantos cristãos Hoje E aí pode englobar Várias outras religiões Que acham Que conhece De fato O eterno E não faz a menor ideia De quem ele seja E às vezes Precisa acontecer Algo Que não seja Sobrenatural Para passar a entender Quem Deus é De fato Como aconteceu com Getro Não foi o sobrenatural Que ensinou Foi vencer a batalha Então para nós É muito importante Entender o que é adoração Getro passou a adorar O Deus de Israel Pelo que Deus fez Fisicamente Não sobrenaturalmente Vencendo a batalha Claro que O vencer a batalha Foi uma vitória Com Deus Mas foi a batalha Em si E o que isso tem a ver Com relação A meditarmos Mais aprofundado Nessa paraxata É que além de Getro Ser midianita E ter dado um conselho Para Moisés Logo em seguida No contexto Daquele capítulo Capítulo 18 Deus já revela Vamos botar assim Os dez mandamentos Que a gente mais conhece Os dez mandamentos Quando a gente para Para analisar isso Parece que o povo Precisava de um ajuste Antes de receber Vocês tem essa percepção? Que quando Getro Vem e traz o conselho Para Moisés Moisés Ele não reclamou do povo Para Getro Ele falou as coisas boas Olha, nós ficamos Perseguidos E fomos libertos Atravessamos o deserto Atravessamos o mar vermelho Tivemos vitórias Alcançamos muitas coisas E ficou isso Ele não disse Estou cansado Estou morrendo Estou desesperado Mas quando Moisés Começou a atender o pessoal Getro olhou e falou assim Está aí o erro Imagina se Deus revela Os dez mandamentos Enquanto Moisés Ainda era sozinho Imagina ensinar E corrigir Só que olha que interessante O conselho de Getro Para reestruturar O povo de Israel A gente começa a questionar Pelo seguinte Moisés Que era um homem tão capaz Será que ele não percebeu Que precisava delegar? Será que Miriam Não sabia Que ele precisava de ajuda? Será que Arão Chegaria para Moisés E falava assim Moisés Você precisa delegar Isso aí Será que eles não tinham Capacidade para isso? Até tinham, né? Só que precisou acontecer Algo de fora E por que é interessante Eu comentar isso? Que eu li a respeito Disso aí Eu achei muito importante Se a gente parar Para analisar Quem é Moisés Para ouvir um Midianita? Por que Moisés Iria ouvir um Midianita? Eu perguntei o contrário, né? Quem é esse tal de Getro Sogro Para chegar para Moisés Levantado Pelo Eterno Para guiar o povo Para aconselhar Por que que isso é bom A gente saber? Porque a gente tem que ser Insinável o tempo todo, né? A humildade Restaura uma nação A humildade Pode restaurar uma família Pode restaurar uma comunidade Então, às vezes Quando tem um líder Muito cabeça fechada Um coração duro Às vezes a comunidade Não cresce Ela não evolui Por que? Não aceita Tem a dura serviço Não tem um coração aberto Para ouvir conselhos E aí, olha que interessante Eu quero fazer Eu ia trazer Eu até pedi desculpas Para os irmãos Eu falei com o Rocha Francisco Que eu preparei Só que eu lembrei Que eu não tinha o padrão Aí ia ficar aquelas imagens Tudo torta, atravessada Aí eu trouxe anotado Para a gente não perder, né? Deixa eu colocar aqui Se a gente for analisar O conselho de Getro Olha como é que seria Um conselho pesado Para Moisés fazer logo Rápido O conselho que Getro dá É levantar Líderes para mil Para cem Para cinquenta E para dez Ok? Se fosse levantar Líderes Eram seiscentas mil pessoas Famílias, né? Mil pessoas não Seiscentas mil famílias Teriam que Ele teria que escolher Seiscentos líderes Para quando andar Mil famílias Já ficou difícil, né? Se encontrar um povo Daquele tamanho Seiscentos líderes Ainda mais para quem Não estava preocupado Em fazer isso Outro ponto Seis mil homens Para cuidar de cem famílias Doze mil homens Para cuidar de cinquenta famílias Sessenta mil homens Para cuidar de dez Ou seja Moisés Numa tacada só Teve que nomear Setenta e oito mil E seiscentos homens Para conduzir o povo Pelo deserto Eu acho que é meio difícil, né? Mas ele teve que fazer E o que que isso é importante? Observe que quando As palavras Os dez mandamentos O decálogo Que anda revelado Da parte de Deus Para Moisés Há um padrão E eu sei que alguns Outros dizem Que não é bem assim Mas existem cinco Que retratam O relacionamento Do homem com o homem E são os cinco últimos Tratam o relacionamento Do homem com Deus Aí uns dizem Que são seis e quatro Outros dizem Que é o contrário Mas vão me pautar De cinco Cinco de cada lado Quando Geto Traz esse conselho Para Moisés É sinal de que o povo E a liderança de Moisés Com o povo Ainda estava meio conturbada Então quando Geto Traz esse conselho Ele automaticamente Antes das palavras Serem reveladas Ele já reorganiza o povo Fazendo com que O relacionamento interpessoal Esteja ok Diante do eterno Quando ele faz isso Moisés ele passa Ao invés de cuidar De problemas individuais Ele se responsabiliza Agora pelo cuidado Das Vamos colocar assim Dos mandamentos E do ensino do eterno Portanto O outro lado O relacionamento Do homem com Deus Então quando há A revelação Dos dez mandamentos Para Moisés Para o povo A casa já estava organizada Então seria possível Receber Todos os mandamentos E as regras As leis Porque o povo Já estava organizado Isso por causa De um conselho De um midianita Louvado seja o nome Do eterno Porque ele trouxe Geto para poder Orientar o povo Você imagina Se não tivesse Essa orientação E aí eu quero Fazer uma pausa Que eu quero agradecer Porque isso vai virar Uma aula Lá no nosso curso Eu não sei Se vocês já repararam A sequência das paraxás Nós vimos No shabat anterior Bechalar Não foi? Que é Deixou ir Permitiu a saída Tem alguns Significados Faraó Permitiu o povo Sair do Egito Foi a paraxá anterior Essa hoje De Getro É uma paraxá Que traz Uma Reorganização Num problema De relacionamento Social Interpessoal Além disso Houve uma Revelação do eterno Quanto Os mandamentos Qual é a próxima Paraxá? Vocês já pararam Para observar? Eu anotei aqui Que eu não queria esquecer Acabei esquecendo A próxima É Mish Patin Fala de Regras Olha a sequência Houve uma libertação Mas ainda estava Meio confuso E aí Getro Veio E organizou o povo Através de Moisés E as E os mandamentos Do eterno Foram revelados Agora nessa paraxá Já que está resolvido O problema interpessoal Social E o problema De relacionamento Do homem Com Deus Agora Deus traz As regras E os mandamentos Para manter o padrão Diante do povo E a próxima paraxá É a paraxá Trumá É a paraxá Da oferta Nessa paraxá É quando Moisés Convoca o povo Para trazer as ofertas Para a construção Do tabernáculo E o mais incrível É que encerra Com a Tete Savê Que é a paraxá Ordena Que é quando ele ordena Trazer o azeite Para que a lâmpada Nunca se apague Olha que interessante A sequência Libertação Ordenação Social E espiritual Revelação Dos princípios Do eterno Adoração De forma completa E coerente Com o eterno E a última A permanência Da adoração Mantendo a lâmpada Acesa Diante do eterno Isso é Fenomenal Isso é Fenomenal E fundamental Na vida de qualquer um Que se diz Discípio de Yeshua Se não for Uma sequência De libertação Até uma vida De inteira entrega Ele luz A lâmpada acesa Durante a sua vida inteira Com óleo O azeite Em que te mantém Conectado com o céu Se não for Dessa forma Não é uma verdadeira Adoração Mas nós precisamos O tempo todo De que? Reestruturação Social Reestruturação Espiritual Verdadeira Adoração Permanência Na adoração E isso nós Encontramos Aonde? Nos princípios Da Torá Por isso que Hoje eu tenho Uma luta Muito forte Contra esse ensino Principalmente Da reforma Que é totalmente Não vou dizer totalmente Porque tem Umas brechas Mas tira esse contexto De princípio espiritual Da Torá Eu não consigo entender Como funciona Porque se não for Baseado nesses princípios Esquece todo o contexto De Deuteronômio Para frente Perde todo o contexto Nem os profetas Vão servir Se não for baseado Na Torá Então eu não sei Como é que sobrevive Então enfim Eu quis trazer Essa Correlação Das paraxás Porque eu achei Incrível Esse padrão Que Deus estabeleceu Justamente pegando Getro no meio do caminho Porque é a que nós Estamos vivendo hoje Então enfim Eu comentei antes também Que havia um outro homem Chamado Balak Que ele também recebeu O nome de uma paraxá E por que É importante citar Essa segunda paraxá A paraxá de Getro Você percebeu comigo Que trouxe uma restauração Tanto social Quanto espiritual Pelo conselho que ele deu A de Balak Já foi um pouco diferente Porque o contexto Da paraxá Relacionado a Balak Já é um contexto Prejudicial Não que Deus Ou Quando os sábios Escolheram o nome Queriam causar Um prejuízo Ou causar Uma certa comoção Mas é porque Colocando o nome de Balak Lembra que o nome Ele traz uma É como se fosse um resumo Não vou falar sobre Balak É como se estivesse Alertando Olha Toda vez que você estiver Num contexto Contra a vontade de Deus Lembra de Balak Porque você vai se arrepender E voltar aos princípios da terra Então Balak Se você for parar para analisar Ele tentou de todas as formas Amaldiçoar o povo de Israel Só que ele usou um homem Que ele não conseguiu Balaão tentou amaldiçoar E não conseguiu Abençoava Toda hora Mas você sabe como é que Balaão conseguiu ensinar Balak a destruir o povo? Ensinando Como infiltrar O pecado E a destruição espiritual Se vocês forem lembrar Da Parachá Finéas Mandou mulheres Midianitas e Moabitas Para seduzir o povo de Israel Olha como é que interferiu No social de novo E no espiritual Social por quê? Com certeza teve muito adultério E o espiritual por quê? O adultério automaticamente Causou uma comoção espiritual Balak então conseguiu Trazer um prejuízo espiritual para o povo Então é necessário Lembrar dessa parábola Para que toda vez que há um contexto Contrário à vontade do Eterno Sempre há uma consequência espiritual Eu sempre falo lá Que toda ação que a gente toma Todas as nossas decisões Geram consequências Principalmente espiritual Porque o contexto espiritual Muita gente não entende Mas o contexto espiritual Ele é muito mais real Do que a nossa realidade Então quando você toma Uma decisão aqui É porque o seu espiritual Ele já está funcionando Há um certo tempo De uma forma Que talvez a gente não entenda Mas a sua decisão Foi pautada A quem você é espiritualmente Se você toma uma posição Favorável ao Eterno É porque o seu contexto espiritual Está seguindo princípios da Torá Se você não tem um contexto espiritual Nos padrões da Torá Suas decisões aqui Serão contrárias Então é importante saber O contexto de Balaque Porque consequências virão Ah, então vamos adorar Adonai Com medo de ser punido Não Porque a punição Para aqueles que cometem O pecado de errar o alvo É porque o problema Já é bem antes Não é o cometimento do ato A vida espiritual dela Já está inclinada para isso É o que o apóstolo Paulo Sempre ensinou A inclinação para o bem E a inclinação para o mal Dentro de todos nós E qual é a nossa luta diária Vencer a inclinação para o mal Manter a nossa inclinação para o bem Sempre ativa E sempre superior A inclinação para o mal Fazendo isso Estamos bem com Deus Claro que às vezes Vêm os tropeços da vida Mas quando é tropeço Tudo bem Mas quando é intencional É porque a sua vida espiritual Já não está mais De acordo com os princípios do Eterno Mas vamos Seguindo aqui na Parachá Será então, pessoal Que Moisés não podia ter feito isso antes Será que ele não podia ter recebido Essa orientação Daqueles que estavam com ele O interessante para responder isso É que lá na frente Lembra que ele nomeou 78 mil homens 78 mil e 600 Lá na frente O que aconteceu de novo? Moisés precisou nomear Mais 70 Será que 78 mil Não estava bom, não? Tem alguma diferença De um grupo Para outro grupo? Tem Vamos olhar aqui Quando teve aquela orientação De Getro Para Moisés Getro passou uma orientação Que deveriam ser Homens capacitados Tementes a Deus Homens da verdade E inimigos do lucro indevido Até porque Se fosse no contexto Da criação do tabernáculo Esses que tem amor Ao dinheiro Não iam conseguir ofertar Então já começa por aí Mas o que eu achei interessante Para falar sobre os homens De verdade É que dá a impressão De que Como assim Homens de verdade? É porque era um homem Que não estava muito afim De trabalhar De ajudar Na visão Dos princípios da Torá É um homem considerado Um menino Lembra que o Paulo Fala lá na frente Do leitinho? São os homens Com uma capacidade Tão fraca Que não poderiam liderar Nenhuma família Nenhuma Muito menos Dez Cinquenta Cem mil Então deveriam ser homens De verdade Homem mesmo Homem que é Homem mesmo E as vezes tem mulher Que faz algo Melhor do que homem Que tem muito homem e menino Principalmente em liderança Eclesiástica Não estou falando Para vocês não É Dizerem que Você vai vir para cá Para bater na igreja Não estou batendo não Estou falando Tem muito menino Querendo liderar Sendo que a primeira orientação Que já Para Moisés Esses não Porque eles não Vão saber conduzir o povo Porque não são homens De verdade E aí qual a diferença Desses homens Para os setenta Eu tenho certeza Que Moisés olhou As mesmas características Só que houve um Um upgrade aí Vocês lembram O que aconteceu O eterno pegou Porções do espírito De Moisés E distribuiu Entre eles Os homens Eram capacitados Da mesma forma Como homens Só que havia Uma capacitação espiritual Muito maior E sobrenatural Porque quando ele Nomeou os setenta E oito mil homens Era para conduzir O povo Socialmente Vocês perceberam isso Porque os dez mandamentos Foi entregue depois Que ele nomeou Moisés falou assim Vocês vão cuidar Do povo Cuidando dos aspectos sociais Por exemplo Eu estou lá No meu secadinho E aparece uma vaca lá E eu uso ela Para alguma coisa Achando que é a minha E o meu vizinho Falou assim Rapaz Essa vaca é minha E aí fica aquela confusão Eu estou dando exemplo Gente É porque é o exemplo Da época Quem é que ia resolver isso? Um desses setenta e oito mil Já não seria mais Moisés Você imagina Moisés Pegando uma fila gigantesca Para resolver Problema de vaca Problema de cerca Problema de tenda Ah, roubou o gancho Roubou minha lâmpada Não dá Então quando ele levanta Esses setenta e oito mil homens É justamente para tratar Esse problema Do contexto social Agora Moisés passou A tomar conta Da parte espiritual Só que chegou um momento Também que ficou Um pouco cansativo Que aí é o contexto Dos setenta Que eles chamam Do primeiro sinedro Moisés criou Pegou aqueles homens E falou assim Ah Deus Eu quero esses homens aqui E Adonai foi lá E capacitou todos eles A partir de agora Tinham setenta mil homens Para cuidar do social E setenta sábios Cheios do Espírito Do Santo De Deus Para conduzir espiritualmente O povo de Israel Então agora A nação de Israel Estava com tudo Para continuar sendo O povo abençoado Porque eles foram O povo escolhido A parte de Deus Estruturalmente Parte social Bem feita Setenta e oito mil homens Para cuidar Aí ele tinha agora Setenta homens Cheios do Espírito Santo Para cuidar dos aspectos espirituais Moisés estava separado Para liderar os aspectos Mais difíceis Aí Deus estabeleceu quem? Arão para ser o líder Da adoração Aí vem os descendentes De Arão Para ajudar Como sumo sacerdote Então É tão incrível A forma como Deus trabalha Mas Por causa do contexto espiritual O povo de Israel Continuou Entrando em declínio Às vezes até Na mesma época Se você for acompanhar a leitura Até o meio dia Se a gente parar para analisar Lembra que eu falei Que Getro Ele não se encantou Com o sobrenatural Que para ele era normal Vocês perceberam Quando vocês lêem a Torá Como o povo de Israel Esqueceu do sobrenatural também? Eles vivenciaram Um exemplo básico Travessou de uma vermelha Que é mais sobrenatural Do que isso, irmão Levantar o cajado E fazer Travessa E passou a ser Qualquer coisa Já não comovia mais Aí estava com fome Aí veio o Maná Aí começou Ah, mas aí Maná Todo dia também É meio complicado, né? Pessoal, todo dia Você comeu um Ovo cozido de manhã? Dá uma semana Você já Banana Banana no micro-ondas Pessoal fit, né? Aqueles biscoitinhos ruins De papelão molhado Chega uma hora Que você desespera Só que eu estou falando Do físico Imagine lá no deserto O sobrenatural acontecendo Está com sede Deus fala Brotar a água da rocha Que é milagre maior Do que esse, gente Mesmo assim O povo Ah, eu prefiro a cebola Eu prefiro o pepino lá Eu prefiro A chibatada lá Como escravo Porque pelo menos Eu apanho, mas como? Hoje vai ser um pepino Amanhã vai ser uma cebola Amanhã vai ser Água Não sei Mas pelo menos tem variedade Olha que absurdo Os princípios espirituais Se perderam Os princípios Sociais Também se perderam E aí, como eu comentei Da escola Uma das coisas que eu bato Mais firme também Além da adoração É o aspecto social As pessoas querem Transparecer Uma realidade espiritual Que fisicamente não é Sabe quando fala De fruto Gerar fruto As pessoas não fazem A menor ideia O que é gerar fruto, irmão Acham que gerar fruto É cantar bem É pregar bem Fazer ação social Vou agora toda semana Fazer uma ação social Porque de mal a mal Pelo menos a ação social Estou bem lá Vai ler, Tiago Você aprendeu um pouquinho De Bíblia Então esse aspecto social Lembra que Geto Deu o conselho De primeiro resolver o social E depois o espiritual Veio para completar Então se o nosso físico E o social Não estiver em dia Esquece o espiritual Também, irmão Na igreja É Na sinagoga Na congregação Na igreja É aquele crentão Né Mas basta passar O irmãozinho Que ele não se agrada Muito pela porta Acabou Fechou o templo O mar vermelho Se fecha de novo Morre ele E todo mundo Por quê? Se fisicamente É impossível O social Espiritual Esquece E aí analisando Todo esse contexto Para a gente já caminhar Para a gente Alongar demais a mensagem Eu trouxe uma Uma característica importante Que é o seguinte Quando Moisés Ele distribui Aquela responsabilidade Muitos acham Que a distribuição Que Moisés fez Deu Foi a capacidade dele Só que a capacidade dele De transmitir os recados A parte do eterno E orientar o povo Ele não transmitiu Ele transmitiu A capacidade De resolver problemas Há uma grande diferença Há uma grande diferença nisso Nem todo mundo Tem capacidade espiritual De ensinar a Torá Porque antes de você Ensinar alguém Sobre a Torá Você primeiro Precisa se colocar No seu lugar Aprender como é Viver aquilo Que você vai ensinar E muitos hoje Não conseguem viver Mas é ótimo pregador Infelizmente Sabe muito pregar Mas às vezes Está pregando Aquilo que nem ele faz E no contexto da Torá Isso não funciona Então Moisés Quando ele distribui Ele distribuiu Vamos colocar assim De uma forma Simples de entender Ele distribuiu Os problemas Roberto Roberto Você vai cuidar De mil Todos os problemas sociais Você vai resolver Não me traz nada não A não ser que seja muito difícil Mas Em momento algum Moisés falou Ensine a Torá Porque a Torá Ficou com ele E quando há uma distribuição Espiritual aí Foi para Arão E os descendentes E os sacerdotes A tribo de Levi Mais ninguém Então há uma necessidade nossa De nos tornarmos Primeiro Aquilo que nós vamos ensinar Porque se não for Nessa matemática Nessa sequência Não dá para ensinar O espiritual Tendo um Relacionamento físico E social Contrário Diferente Por isso que A paraxá De Getro Ela é importante Porque é como se ele Dizesse assim Moisés Vai vir algo Sobrenatural Mas precisa resolver O social Se você não Resolver o social Primeiro Na hora de juntar As coisas Não vai funcionar Então parece Parece meio estranho Eu anotei até Para fazer Essa brincadeira Aqui Desculpa Brincadeira Mas só para sedimentar Você imagina Quantos grupos Do whatsapp Moisés ia ter Porque grupo De whatsapp Hoje em dia Faz fechar O mar vermelho Misericórdia Tem hora Que você Procura fulano Que eu estou saindo Do grupo Porque é tanto Coisa de Mimimi Teteetei Não sei o que Porque era eu E foi fulano Quando vocês precisarem De alguma coisa Mais importante Vocês me procuram Porque Tem coisa que você Tem os ensinos Mesmo de Paulo De Exu Com determinadas pessoas Eu atuo de uma forma Mas tem outros Que eu preciso De vez em quando Acorda para a vida Que já deu Você já está no leitinho O leitinho já está Tendo dengue E você ainda está no leite Tomando leite Com dengue Então tem hora Por isso que eu gosto Desse conselho de Getra Moisés Acorda Porque tem homens Capacitados com você Que dá para você Distribuir Delegar funções Para você ensinar Aquilo que é mais importante É que depois que o social Está resolvido Você atua De forma espiritual Mantenha o povo No padrão espiritual Que é o que eu acredito Que vocês fazem aqui O Francisco não fica Todo mundo resolvendo As coisas com ele Eu acredito que ele tenha Distribuído Algumas coisas Apesar de a gente gostar muito Desse contato pessoal Mas tem hora que precisa Porque cansa Cansa Mas é um cansaço Bom Necessário É muito bom E necessário Mas a outra parte Também às vezes Tem que lembrar Que eu também Tenho que fazer Minha parte Meu problema familiar Meu problema espiritual Mas você ora Você estuda Você busca A sabedoria da terra Você busca orientação É uma expressão Que estão usando muito hoje Acaba se tornando Um guru espiritual O pastor O líder da comunidade Acaba se tornando um guru Eu preciso comprar um carro Para perguntar O pastor Preciso trocar a lâmpada Ah pastor A lâmpada amarela ou branca? Tem hora que E aí eu anotei Como uma característica importante Também Que meio que passa Rapidinho assim Parece que foi só citado Observe que Moisés Estava numa situação Em que ele já Ele estava sentado Né? O contexto ali E resolvendo o problema Do povo ali E Getro olha pra ele E a Bíblia diz Que Getro Ele vai visitar Moisés Junto com a esposa E com os dois filhos E a Torá também Deixa bem claro Que no momento Em que Getro chega Moisés para De fazer o guia da fazenda E vai Se relacionar Com o seu sogro Aí eles conversam Bate um papo legal Vai jantar Vai participar da ceia E aí ele transmite O que ele vive com o povo E Getro conversa com ele Obviamente Sabe o que isso é muito importante Saber irmão? E parece que fica Meio desapercebido aqui Cuida um pouco Da sua família Porque você pode cuidar Do social E do espiritual Mas se sua família Não tiver resolvida O espiritual também Não resolve Se o Getro não chega Pra poder Encontrar Moisés Moisés ia continuar Cuidando o povo Até não sei quando Vamos assim Foi uma folga Pra Moisés Então Getro quando vem Aquele estresse Tanto físico Quanto emocional Deu aquele alento Sogrinho amado Sogrinho amado Deu um beijo No sogro Vão lá comer Fica tranquilo O que eu estou querendo dizer? Esse momento também Com a família É importante Pra você não perder Sua família Infelizmente Infelizmente Eu digo Pular de lá Porque eu não Estou muito envolvido Com o contexto Não sei se vocês Se relacionam Com outras sinagogas Mas eu me relaciono Com muitos alunos De outras igrejas E o que tem De família Sendo destruída Por causa da igreja Chega a ser absurdo E aí afeta tudo Porque aí começa Com problema De adultério Problema De pornografia Problema Alguns outros Problemas maiores Justamente porque Perdeu a essência E eu Quis trazer Essa parte Desse contato De Moisés Com o sogro Pra ele dar uma pausa Justamente porque Até o espiritual Precisa estar envolvido Com a família Não é só a comunidade O bom é que Nós temos o shabat Para sexto Acabou Agora é a minha família Olá Cuidado da minha família Vamos estudar a Torá Dentro de casa Ensinar a Torá Para os meus filhos Conversar com a minha família Sobre a Torá Para a gente reviver Os princípios espirituais Então de vez em quando É bom dar uma folga Por isso que eu gosto muito Da paraxá De Trô De Getro Até agradeço Pela oportunidade Justamente porque Tem tanta informação É adoração É uma realidade espiritual Realidade social Realidade eclesiástica Que a gente vive Lá eu comento Que às vezes O ministro Louvor Preparou o louvor Aí chega o irmãozinho Que toca uma guitarra Ele fala assim Vamos fingir que a gente está orando aqui Porque o irmãozinho chegou Vocês acham que isso não está aí não? Tem muito E canta junto O irmão está tocando E o outro cantando Mas não se fala Não só não se fala Como estão brigados Aí volta para o conselho de Getro Se o social não estiver resolvido Quando tiver recebimento Quando tiver recebimento Dos dez mandamentos Ou os princípios espirituais Não vai ter como aplicar E aí eu me Eu vou caminhando para o encerramento Para a gente poder Te passar a palavra Que eu estou encerrando aí E eu agradeço Essa oportunidade Justamente porque Eu gosto demais De trabalhar Nas ministrações Com a Torá Porque a Torá Ela traz uma realidade Muito forte Tem muitas pregações Que são movidas Por sobrenatural Por milagres Quantos cultos a gente vê Divulgados aí em rede social Vem para o culto do milagre Vem para o culto da chave da vitória Vem para o culto do Do carro novo Vem para descarregar O problema é que descarrega na igreja E fica lá, muitas vezes Então olha como é que Essa indução errada Foge os princípios da Torá E isso afeta a comunidade inteira Porque você ensinar alguém A buscar o eterno Pelo que ele faz Não está aqui E outra A gente observa por aqui Que até o sobrenatural Chega uma hora Que não faz mais efeito Agora se a pessoa está inserida no reino O sobrenatural é assim O eterno faz se ele quiser Você está vivendo uma situação Mas se você for para Até nas suas orações Em casa ou na igreja E vai lá só para buscar isso Pode ser que o isso não aconteça Mas quando a sua vida espiritual é real Para Deus fazer Mole Ele abriu o mão vermelho Ele não vai resolver o seu problema Só que se seguir todo esse padrão Lembra as paraxas Observe em casa Quando tiver oportunidade Pega essa sequência Dessas cinco paraxas Lê-la todas Todas juntas na sequência Para você observar Que há um procedimento Há um processo Há uma linha de raciocínio Eu gosto de dizer Que é uma matemática Deus usa muito matemática Se você fizer a somatória E se tiver uma divisão no meio Uma multiplicação No final tem que encaixar Contando que seja Dentro da matemática do eterno Quer viver uma realidade Busca a realidade do reino de Deus Se quer viver contexto físico O contexto do reino não se aplica E aí encerrando Hoje em dia tem muitos louvores Aqui eu gosto de tantos louvores Porque não é um padrão fora Muitos louvores Que Eu não sei de onde tiraram Sinceramente Tem um lá que diz assim O que fazer O que dizer O que fazer Quando ele vem aqui Não sei se vocês já viram Tratando o Espírito Santo O que dizer O que fazer Quando ele vem aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aí na aula lá Eu falo assim Parece que o Espírito Santo É uma visitação Começa o culto Ele vem e visita Acaba o culto Ele Amanhã eu estou de volta E é cantado em todo culto E às vezes tiver três cultos No mesmo dia Canta três vezes Porque a igreja vai à loucura Por quê? Aí a luzinha é apagada A melodia é alterada O social parece que está ótimo, né? Mas o espiritual Então isso muito nos preocupa Então quando a gente tem a oportunidade De meditar na Torá Ainda mais vendo essa sequência Em que Desde a libertação Até uma vida de constância E padrão De adoração eterna Você vai ver que no meio do caminho Tem uma série de coisas Que nós precisamos lutar diariamente Eu digo sempre que Deus não está preocupado com o final Porque o final para ele é fácil Mas é o durante O percurso É que define quem você é lá no final E é em todas as áreas Se a sua família Você quer uma família abençoada Se o durante A convivência Dia após dia Não for coerente com a Torá O final dela É a destruição Não vai ter jeito Vida profissional Vida na igreja Na comunidade Em todas as áreas Se não for dentro Da matemática do céu Não vai funcionar E assim eu encerro Desejando muito Que o eterno te abençoe E que a gente tenha Uma consciência Muito firme na Torá Está em dúvida Procura o seu líder Procura alguém Que possa te instruir Espiritualmente Por quê? Homens para ajudar Socialmente tem Mas tem uns Que receberam Uma porção do espírito maior Não porque são melhores Mas porque tem uma vida De uma constância Diferenciada Que vai te ajudar Espiritualmente Então que o eterno Te abençoe E que Nesse shabat Esse dia Seja extremamente Abençoado Para a sua família Aproveite bastante Faça igual Já tu fez Tem algum parente seu Que você não visita Vai lá dar um beijo nele Eu perturbo o pessoal Você tem algum parente Pensa aí Vamos passar um momento Cinco minutos de oração Aqui Para você tentar lembrar Qual parente você está brigado aí Porque se não resolver O parente meu irmão Você quer evangelizar quem? Não é verdade? Então Foco Social Relacionamento interpessoal E aí consequentemente Relacionamento Com o eterno E aí tudo flui melhor Tudo flui dentro Do reino de Deus Amém queridos? Deus nos abençoe Amém? Vou fazer uma oração Então irmãos Para nós Encerramos esse momento Tão abençoado Na presença do eterno E que de fato Irmãos Como eu sempre falo lá Todo culto eu falo a mesma coisa Porque eu gosto de Às vezes eles falam Eu estou meio enjoado Porque eu falo sempre Mas às vezes esquece O povo esqueceu os milagres Então imagina No deserto Nunca esqueça Da sua realidade espiritual Nunca esqueça Porque chegar no momento De você cometer um pecado Cometer um erro É quem você é espiritualmente Que vai dizer Se você vai dar um passo ou não Porque lá eu tento ensinar muito Sobre essa questão do pecado De conversão Que as pessoas acham Que conversão É quando você vai lá na frente Levanta a mãozinha Eu aceito Conversão é toda hora Conversão é Eu estou nesse caminho Se aqui eu sei que eu vou pecar Muda Mas como é que você muda o caminho? Se a sua realidade espiritual For verdadeira Se você for um homem de verdade Mulher também, né? Vamos orar Pai querido Nosso eterno Deus Bondoso Misericordioso Nós entregamos a nossa vida Nessa manhã Em expressão de gratidão E de adoração ao Senhor Nós estamos aqui Para agradecer Através da meditação Da tua palavra Porque nós sabemos Aqui dela Que nós temos Todo o recurso Espiritual E também Para a nossa realidade Aqui na terra Nós pedimos De todo o nosso coração Que haja sempre Uma consciência Em nós De uma realidade espiritual Nós pedimos Que o Senhor nos dê Uma capacidade E sabedoria Para conviver Socialmente Que os nossos frutos Sejam frutos Que de fato Alimentem as pessoas Frutos espirituais Quando as pessoas Nos procurarem Para consultar Alguma coisa A respeito Da tua palavra Que o Senhor Coloque as palavras Na nossa boca Mas que acima de tudo O nosso dia a dia Seja um dia a dia De realidade espiritual Nós precisamos Da ação Do teu Espírito Santo Sobre a nossa vida Pedimos Que o Senhor abençoe A nossa vida individualmente Mas que o Senhor abençoe Também o nosso lar A nossa família Os nossos filhos Oramos ao Senhor Por essa oportunidade De poder Criar família Criar nossos filhos Na tua palavra Crescendo nos caminhos Do Senhor Por isso nós pedimos Ao Pai Que hoje seja um dia Maravilhoso Um dia em que Aproveitaremos O convívio Com os nossos familiares E que ali Será estabelecido O reino de Deus Porque ali O Senhor é soberano Nós oramos Pedindo a tua benção A tua proteção O teu cuidado Mas acima de tudo Que o Senhor nos dê Sabedoria E uma realidade espiritual Pedimos assim A tua benção Nós oramos Em nome de Jesus Tchau